Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de The Sims 4. Galera, nesse episódio eu espero finalmente marcar um encontro com a Linda pra que ela venha aí a conhecer um crush ou um futuro boy pra vida dela, não é mesmo? Bom, no momento ela tá no trabalho, tá? Antes de ir para o trabalho, vocês falaram Nath, ela precisa de ponto e carisma pra poder subir na carreira. Ok, eu coloquei ela pra atingir o habilidade 2, o nível 2 de habilidade em carisma E ela também se exercitou, ela tem que se exercitar todo dia antes de ir para o trabalho Eu fiz ela se exercitar, mandei para o trabalho e eu acho que agora vai dar tudo certo Eu mudei aqui a roupinha das meninas, gente. Na verdade eu dei uma mudança aí no visual de todas elas Vocês vão ver como a Linda está linda, ela está magrinha E não, eu não usei cheat pra ela ficar magra, ela realmente ficou magra Eu fiquei tão feliz com isso, gente. Eu não sabia que o sim emagreceria tão rápido Vocês saíram que ia ser difícil, mas foi rápido até, foi fácil Foi fácil, hein? Convenhamos que foi fácil A Letícia tá aqui jogando, tá? Outra coisa que vocês falaram muito Foi que dava sim pra ela jogar no computador, foi que eu não vi Realmente, gente, é muito difícil me concentrar no jogo, me concentrar na câmera Me concentrar, sei lá, em tudo. Às vezes dá um branco, às vezes você não vê as coisas Mas eu gosto da participação de vocês, tá? Muito obrigada pela participação Vocês também falaram que elas não foram parar da escola porque era sábado E eu não havia notado que era sábado, então disfarça, tá? Disfarça Relevem! Ok, hoje é domingo E a Olivia tá aqui ensinando a bebê a falar Eu espero que ela... Eu acho que ela aprendeu já Não. Ela está ensinando ela a falar, tá? Eu espero que ela aprenda a falar hoje E às 9 horas é que a Linda chega do trabalho Esse horário dela, gente, é muito ruim Olha, ela ganhou um dia de folga e ela não ganhou hoje a noite dos homens no bar Vamos sair e nos divertir Eu não sou homem, mas tudo bem, eu acho que isso daqui é pra mim Não, não é pra Olivia Não é pra Linda Linda, você tá tensa, Linda, o que que aconteceu? Olha como ela está lindíssima, gente Linda está lindíssima O que vocês acharam da nova roupinha dela? Ela tem outras roupinhas, tá? Na verdade, eu até coloquei algumas roupinhas para ela sair com os meninos Tipo, marcar um encontro e tal Daqui a pouco eu mostro pra vocês Na verdade, eu já vou sair com ela agora Deixa eu ver como é que ela está Ela está bem, tá? Vou aproveitar que ela está bem Eu deixei ela muito bem antes de trabalhar e ela continua bem Linda, você tá magríssima, linda, magríssima Magérrima, linda Parabéns, tá? Parabéns pelo foco, por manter o foco Desculpa por todas as saladas de frutas Mas olha só o resultado Vamos dar uma volta na cidade E aí, eu já conheci os meninos, tá? Na verdade, o único que eu não saí pra conhecer foi o Renato Bueno Porque eu disse pra vocês que o Renato Bueno vai acontecer alguma coisa Dela conhecer ele e tudo mais Peraí, peraí, deixa eu colocar logo ela pra viajar, né, Nath? Depois tu fala com a galera Olha só, linda Ele chegou na discoteca com o Diego Collins Ela está tensa do trabalho Deixa eu colocar ela pra conversar aqui um pouquinho Reclamar dos problemas Vou reclamar aqui um pouquinho dos problemas Vou ver qual é que é a dele Se ele é uma pessoa atenciosa Se ele vai ser gentil Se ele vai me ajudar aqui na minha resolução de problemas É, eu acho que ele é legal, gente Deixa eu discutir interesses aqui com ele Deixa eu elogiar aqui a calça mostarda dele E descarregar, gente Não descarregar não, né? Ah, discutir técnicas de ginástica Pronto Gente, ele está muito gatinha Muito gatinha E eu estava pensando no seguinte De chamar, sei lá, de marcar jantares pra ele, sabe? De chamar pra sair pra jantar Você sabe que eu jogo muito desses dois No desses dois É uma lenda pra eles saírem com a gente pra jantar E eu meio que tenho medo, sabe? De chamar e rejeitar Então Sei lá Enfim, vamos aqui pra discoteca Vamos, Diego Vamos ver o que tem de bom rolando aqui dentro Vamos dançar um pouco Ou não Vamos para o bar Vamos para o bar Depois a gente Deixa eu ver aqui se dá pra vir em conjunto Dá pra sentar assim em conjunto Vamos meter aqui um papinho no bar, né? Conhecer ali um pouquinho mais Saber se tem química Eu acho esses lotes da EA Games tão escuros, gente Sério Se fosse eu tinha enchido de luz aqui, ó Porque é muito escuro Dá pra colocar Vou colocar umas luzinhas, tá, gente? Peraí Pronto, gente Eu coloquei umas luzinhas aqui Eu sei que boates costumam ser escuras, né? Mas são muito escuras Me incomodam um pouco Eu gosto de ver bem aqui os sims Vamos bater um papo de alguma coisa, né? Elogiar o traje Continuar alogindo Na verdade, eu não alogiei ainda A calça mostarda dele Olha, ele tá falando sobre carros Porque ele gosta de carros esportivos Ele também gosta de sanduíche De geléia Ou queijo Seda Não sei, não entendi Enquanto ela abre o dia dele Eu vou pedir uma bebida Sei lá Pedir bebida Será que dá pra pedir bebida pra ele? Era pra ele pedir pra mim, né? Você só podia ter pedido, né? Mas já que você não pediu Eu vou pedir Que tal? Ok Vai mais um dia Por favor Uma bebida Tanta coisa Ela pediu pra ele Será que dá pra ela beber também? Não, essa é a dele E essa é... Ops, ops Meu filho Dá um muito favor Eu acho que ele já tinha pedido, gente Ele tá com duas agora Diego Educação Por favor Ofereça Ele não vai oferecer, gente Que mancada, Diego Que mancada Eu te pedi uma bebida Pedir comida Pedir bebida Não vai aproveitar que tá fora de casa pra beber não, viu? Pedir bebida favorita Que mancada, gente Isso não foi gentil da parte dele Ele tava com duas... Ele está com duas bebidas, olha só Com duas bebidas Não me oferece nenhum Ele tá bebendo as duas Ou seja, acabamos de descobrir Que Diego Collins é o tremendo de um sapuzinho E aí, linda Qual é a sua bebida favorita? É o quê? Vaca preta Vaca preta, gente É a bebida favorita da linda, tá? Olha só isso aqui, gente Eu estou inconformada com esse cara Não foi legal da sua parte Senta aí Senta aí Conversa comigo, tá? Deixa eu... Não vou fazer mais elogios sinceros Eu vou comentar sobre a carreira dele O que você faz da vida, Diego Collins? Me conte, por favor Ainda descobriu que Diego Trabalha com um guru da tecnologia No local de versão na nuvem Diversão na nuvem Legal Legal Agora senta aí, por favor Que eu vou ficar agoniada Quando tem um sim em pé E o outro sentado Debatei a existência de vampiros O que vocês acham? O que você acha, Diego Collins? Sobre os vampiros Senta aí, tá? Pode sentar, por favor Será que eu perdi para ele sentar? Eu quero que ele se sente Gente, eu não me conformo com isso daqui Olha isso aqui Papudinho, papudinho Deixa eu contar uma história envolvente pra ele Olha, ele tá querendo ir ao banheiro também, né, meu filho? Com duas bebidas Olha só, gente Ele pega uma, pega a outra Bebendo duas bebidas ao mesmo tempo Só pode querer ir ao banheiro mesmo, né, meu filho? Vamos dançar um pouco? Terminando de falar Ela tá contando uma história pra ele Terminando a história Tá acabando Não acaba, né? Não acaba a bebida Vamos vir pra cá em conjunto Dançar em conjunto Pronto, vamos dançar em conjunto Aproveita que é todo mundo aqui só no Olha linda, gente Luz na passarela que lá vem ela, tá? Eu não ia colocar essa roupinha pra ela sair, não Eu tinha separado umas roupinhas bem bonitinhas Só que as roupinhas que eu separei pra ela sair É mais estilo jantar, sabe? Jantar no restaurante mais chique e tal Depois eu mostro as roupinhas pra vocês Cadê o Diego? Chegou Será que ele foi ao banheiro? Tá aqui, ó No banheiro, pensando em café Eu pedi a bebidinha lá pra ele E ele nem sequer me ofereceu uma bebida Simplesmente Ficou com as duas na mão, tomando Tudo bem Lava as mãos, meu filho Diego, por favor Olha ali Tinha uma pizza pra eu lavar as mãos, né? Linda, deixa eu te contar Ele não lavou as mãos Sério Não lavou Cadê ele? Gente, perdi o Diego Não encontro o Diego Será que ele foi pra casa? Não, por favor Perdi Simplesmente Ele não aparece aqui, ó Eu não estou vendo ele por aqui Ou será que eu estou cega? E depois vocês vão dizer Ah, sua saga se lançava ali o tempo todo E você não viu Mas não, ó Ele não está Ele não está mais lá embaixo Será que tem algum cômodo secreto aqui Que eu não estou vendo? Eu acho que ele foi embora, gente Ou seja Primeiro encontro, um fracasso Um fracasso Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra algum outro lugar Olha como é que ela está Ela também precisa ir ao banheiro Meu Deus Ela precisa São duas horas da manhã Eu acho que foi por isso que ele foi pra casa Vamos para casa, tá? Amanhã a gente marca um ponto com outro Boy Vamos ver se ele vai E faz ele um bebidinho pra gente Pelo menos isso, Linda Vamos pra casa Linda, pensa assim Foi melhor assim Sabe por quê? Porque ele usou o banheiro E ele não lavou as mãos Então ele ia lá conversar contigo Talvez vocês tocariam as mãos E a mão dele ia estar sujo, tá? Suja Três horas da manhã Estão todas acordadas Todas Vai dormir, meu querido Que amanhã não é sábado Tá? A gente já passou por isso A Leicice também está brincando aqui com a bebê Ela está com fome Ela não está com vontade de dormir, gente Deixa eu ver se está alguma coisa na geladeira pra ela comer Hum... Iogurte Linda Esse encontro foi bem fracassado, né? Olha, pra gente Meio que completar o encontro com o Diego E ver se eles realmente têm química Amanhã eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar ele pra jantar fora, tá? E a gente já arruma a Linda toda bonitinha E a gente já vai pro nosso primeiro encontro E eu vou esperar o dia amanhecer, tá? A gente não tem muito o que ver Vamos esperar o dia amanhecer Olha só, gente O dia amanheceu, tá? As meninas foram para o colégio E a bebê está dormindo E aí eu coloquei a Linda pra se visitar aqui Só que eu percebi que hoje ela está de folga Não sei por que ela não recebeu promoção, gente Eu não sei Ela está com o excelente ali Será que ela tem que ficar totalmente verdinho ali Pra ela ganhar promoção? Será? Porque ela é tal Manter bons relacionamentos com os colegas E trabalhar com a emoção positiva Ela foi com a emoção positiva Eu acho Enfim Vamos aproveitar que está de folga hoje Linda E vamos sair por aí Então vamos marcar um almoço Vou marcar um almoço É isso que eu vou fazer Eu vou ligar aqui para o Diego Collins E eu vou marcar um almoço com ele Olha, o que dá pra fazer aqui É convidar para um encontro Vou convidar para um encontro Estou com medo, estou com medo Ué, não apareceu o Diego Apareceu o Gael Eu acho que ela precisa ter uns pontinhos Eu acho, está óbvio Que ela tem que ter uns pontinhos de paquera ali Com a pessoa para poder sair Eu vou fazer o seguinte Eu vou marcar um encontro com o Gael Foi, gente Foi com o Gael mesmo Eu espero que dê tempo de ela trocar de roupa Tipo meio... Vamos para um encontro Não, linda Não era essa roupa que era para você ir, linda Mas tudo bem Fomos E a gente vai jantar Vamos jantar onde? Eu esqueci de colocar Restaurante Eu esqueci de colocar restaurante, gente Vamos fazer o seguinte Já que é por volta ali de 10 horas da manhã, né? Vamos dar uma volta Está no jardim da mansão Vão a sombro E aí ela veio para cá com essa roupa Vem cá Vem cá Ó Ô, linda Vem bem para cá E a gente troca de roupa para ele não ver, tá? Fica aí, Gael Espera aí Deixa eu só trocar de roupa aqui Tá, já vem Ó, chegou Chegou um cavaleiro aqui do nada Vamos soltar essa roupa, mulher Porque não era para a gente ter vindo com essa roupa Se eu soubesse eu tinha trocado de roupa antes Eu vou colocar, sei lá Essa daqui Não era bem a roupa de encontro que eu queria para ela Mas ela foi lá se trocar na frente dele Muito bem, linda Muito bem O que a gente pode fazer aqui? Ó, eles têm o objetivo de socializar-se com o seu pai, tá? Vou, sei lá Vou alegrar o dia dele Sentar-se para conversar com o seu pai Onde é que a gente vai sentar para conversar, Gael? Lá no meio do labirinto tem um banquinho E a gente vai se sentar aqui, né? É o objetivo Nossa, rápido Pera aí A gente tem 5 horas de encontro, tá? A gente tem 5 horas de encontro Vai dar certo A gente precisa fazer os dois ficarem paqueradores ao mesmo tempo E a gente tem que se sentar para conversar com ele E socializar-se, tá bom? Eu acho que vai dar certo Vem para cá, linda Corre para cá agora, mulher Cadê tu? Não vou perder tempo, não Chama o boy para ir para lá rapidão E, senhora Se você não se importar Você poderia, por favor, dar licença? É, eu queria me sentar aqui Sabe? Eu estou no meio de encontro Eu não queria que você participasse desse encontro Mas Por favor, sente aqui, meu filhinho Aqui, ó Sentassem em conjunto Ele ficou chateado porque essa mulher está aqui Eu vou pedir para ela sair Será que dá para pedir para ela sair? Ô, querida Por favor Será que você pode dar licença? Sério, de verdade Estou tendo um encontro aqui, sabe? Queria muito que você saísse Ai, gente Ela não vai sair Pelo contrário Ela chegou ali Para ficar Pai da linda Tá, eu vou conversar sobre pinguins Apareceu que a opção Cadê? Cadê? Apareceu uma opção, gente Eu vi que dava para conversar sobre pinguins Eu vou contar uma história engraçada para ela Eu vou cancelar isso daqui Para ver se essa mulher sai daqui Tem outro bunking por aqui, não? Eu vou... Ah, tá aqui Tem um bunking desse lado Vamos sentar Corre Vamos sentar do outro lado Corre, Gael Tira essa mulher daqui Tchau Senta aqui, Gael Por favor Agora dá para você sentar, tá? Ele está chateado, gente Ele está chateado com a mulherzinha ali, ó Ela está estragando o encontro Senta aqui Senta lá, por favor Vai Senta lá Ali, ó Tem um banco Dá para sentar Achei de ser chato Eu acho que esse encontro vai ser um fracasso Eu falei para vocês que eu era péssima Na arte da conquista, né? Eu contei Ai, gente Sinceramente Gael, para de conversar com essa criatura aí, por favor Deixa eu alegrar teu dia Pronto Ela veio conversar aqui com ele E o nosso encontro está um fracasso Simplesmente porque essa mulher estragou tudo Eu não quero sentar ali Senta ali Por favor, Gael Por favor O que eu faço para você sentar aqui, meu filho? Eu te pago uma batatinha, uma hambúrguer e um refrigerante Mas senta ali, por favor Ai, gente É muito difícil Sinceramente Olha só Eles só fazem o que eu quero Eles não me abedecem nunca Essa mulher deveu para estragar tudo aqui Ah, se eu pudesse matá-la Será que dá para matar? Ó, apareceu uma opçãozinha aqui, ó Just go away Vai embora Por favor, tchau Ai, agora ele fica com vontade de ir ao banheiro Olha só o que me faltava Aleluia Meu Deus Que coisa difícil Poxa, gente Tinha que sentar para conversar aqui, meu filho Você fez toda essa hora, ó Tá acabando o tempo de encontro Não vai dar muito certo acho nós dois, viu? Eu tenho que fazer sim Ficarem brincalhões ao mesmo tempo Primeiro eu tenho que fazer eles ficarem paqueradores Depois brincalhões Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Ele tá feliz Por enquanto ele tá feliz, tá? Deixa eu contar uma história engraçada para você Ele fica brincalhão Pronto, vou contar uma piada sobre pinguins Isso não é meio pinguim, taruga Só para te falar Isso daí tá mais fluete Não, não vai embora Ele tá pensando Ele foi para o banheiro, gente Encontro fracassado, tá? Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou seguir ele até o banheiro Não sei nem para onde é que banheiro é que ele vai Tem banheiro Linda, vem para cá Vem para cá, né? A gente pelo menos meio que Conseguimos ali uma parte do encontro Gente, que encontro fracassado Meu Deus Eu vou ter que fazer um pouco mais de amizade Com o Diego Collins, tá? No próximo episódio A gente vai sair com o Diego Collins E aí eu preciso Antes de convidar ele para o encontro Eu preciso, né? Ter pelo menos um pouquinho De ponto Nessa coisa de paquera Foi o que eu percebi Vem para cá, linda Porque assim que ele sair de lá Aí a gente pega e já conversa Ele chama ele para conversar, né? Porque é difícil o negócio aqui Ok, ele terminou de fazer xixi Lá vem ele Ele não lava as mãos também, gente Só para vocês ficarem sabendo, tá? E assim Poxa Nosso tempo de encontro está acabando Eles tem que ficar brincalhões ao mesmo tempo Eu vou Sei lá Contar mais piada Contar uma história engraçada Eu acho que isso não vai dar certo Mas, né? Fazer o quê? Eu disse para vocês que eu não era boa Nessa raça de paquera Eu disse para vocês, né? Eu disse Eu avisei Eu tenho uma gameplay aqui De The Sims 4 De vampiros Que, meu Deus Só para a gente conquistar A menininha lá, ó Pense Tá lei Você bota em pão aqui Foi nesse mesmo jardim E aí, a gente Eles não ficaram nem paqueradores Ele vai embora Quer ver que ele vai embora? Foi ele que abraçou Deixa eu oferecer uma rosa Por favor, aceite a minha rosa, Gael Por favor Ai, gente Eu nem acredito que ele aceitou Tá acabando o encontro Pode ser que ele fique paquerador agora Espero que sim Dá para dar o primeiro beijo Ele está paquerador, gente Será que eu dou o primeiro beijo? Meu Deus Mas ela não está Meu Deus Eu vou dar um beijo nele, gente Seja o que o Gael quiser agora Ele aceitou Não foi totalmente fracassado O nosso encontro Mas acabaram de se beijar E aí, linda Você gostou do beijo dele? Você gostou de Mel? Fala o conto para a gente Se gostou Se não gostou Mas ela não está paqueradora, gente Ainda não está paqueradora Acho que ela fala para paquerar E apareceu a opção de fazer o balba na moita já Piso para ser namorada já Tentar ter um bebê na moita, minha gente Já está aparecendo até essa opção Ela não está paqueradora, gente Só quero dizer que ela não está paqueradora O encontro foi concluído E a gente tirou uma medalha de bronze Pelo nosso encontro Não foi totalmente fracassado, tá? Até que eu sou boa em encontros Ou não Poderia ter sido melhor, né? Eu acho que a gente pode ir para casa, tá? Não deu Você deu seu primeiro beijo, linda Olha só Arrasando corações Olha a roupinha dela, gente Toda blogueirinha Linda, toda blogueirinha Eu vou assistir esse episódio por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado O que vocês acharam, gente, do encontro? O que vocês acharam do primeiro encontro da Linda? A hashtag vai ser primeiro encontro Deixa aqui nos comentários Se você não souber o que comentar Comenta a hashtag primeiro encontro Se quiser deixar um emote Qualquer coisinha Vocês sabem que ajuda a Natizinha aqui E ajuda o canal Eu vou ficando por aqui Um beijo grande a todos E até a próxima Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma